Então vamos para a nossa 7, 7, lista o número do departamento, sobrenome, nome do projeto, número da atividade para os funcionários cujo departamento é lá, tá, então vamos select, selecionar as pessoas, departamento, ah não, é sobrenome, né, cujo o nome do projeto e o número da atividade, o número da atividade para os funcionários, para os funcionários cujo departamento de trabalho extraente 0205, condição de filtragem. Então vamos fazer bonitinho aqui, igual eu, para ficar mais fácil da gente fazer os joints, fica mais fácil de enxergar, né, então fechou. Departamento 2, nome do projeto 3, número da atividade 4, então fechou. Então agora vamos para o nosso from, vamos fazer primeiro com er, departamento, empregado, projeto, atividade, provavelmente aquela menina aqui, ó, que é emitida, ela vai aparecer, né, se aparece a atividade, como a atividade está isolada, automaticamente o empregado projeto está conectada com ela, ó. Então vamos colocar ela já por primeiro, já que ela gosta de ser emitida e se aparecer. empregado, projeto, daí atividade, daí projeto, daí empregado, daí quem mais? Departamento. fechou, então está todas as meninas aqui que vão ser concatenadas. Então vamos lá, mesmo esquema, empregado, projeto, atividade, blá, 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 eu vou codar aqui e já volto. Então voltando aqui, ó, empregado, projeto, ponto ID, atividade. Atividade, ponto ID, atividade, empregado, projeto, ponto ID, projeto, projeto, ponto ID, projeto. Empregado, projeto, ponto ID, empregado, empregado, ponto ID, empregado. empregado.id departamento departamento.id departamento então a gente concatenou todas as meninas aqui essa com essa, essa com essa essa com essa e essa daqui com essa fechou? fechou, então agora condição de filtragem aqui, nessa condição de filtragem, ele fala o seguinte list para os funcionários cujo departamento de trabalho está entre 2 e 5, então aqui a gente pode usar uma condição de filtragem pode usar o between, que digamos ele é um intervalo então de 2 até 5 e ele fala que é o departamento de trabalho então é departamento.id departamento, between 2 e 5 igual não, não é igual, é between between de 2 and acho que é and 5 vou botar igual ele mandou lá em cima então fechou classificar a lista por número de departamento sobrenome e número de atividade departamento departamento de departamento order by by número do departamento sobrenome e número de atividade empregado ponto sobrenome e número de atividade ponto id atividade, então fechou é feito pelo select pelo where daí colocando as condições de filtragem aqui esse daqui é as nossas tabelas esse daqui é a nossa condição de condição de de join aqui tem um end e order by então fechou, então vamos executar isso aqui, vamos diminuir aqui para nós ver melhor e executar, erros o que que tem de errado aqui erro de sintaxe empregado, projeto ponto id atividade atividade ponto id atividade end o que será que eu errei aqui empregado, projeto departamento vamos ver empregado, projeto ponto id atividade igual atividade ponto id atividade o que será que tem de errado aqui erro deixa eu pensar aqui e eu já volto mas isso é meio lógico não sei se vocês já perceberam a besteira que eu fiz aqui faltou a nossa condição de filtragem where agora vai então vamos executar não, não era isso mas era isso também where a condição de filtragem do nosso 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 join where empregado aonde que é que ele fala que tem aqui eu acho que aqui aqui não tem end não, não é isso também departamento ah, mas não é bag aqui é between between aí ó e aqui tem end sim então vamos executar aí ó fechou se eu trouxe todo mundo que está entre 2 e 5 3, 4 e 5 ele pega o 2 né, só que pelo jeito não tem ninguém com 2 vai ser executado então vamos só dar uma olhadinha aqui ó dar uma aumentadinha e vamos mexer aqui nesse negócio aqui vamos comentar ele pra ver o que acontece sem a condição de filtragem erro ah, tem um end aqui ó aí ó agora apareceu todo mundo como não tem 2 não apareceu então ele vai aparecer o 3 o do 3 e o 4 3, o 4 e 5 né que como é um intervalo então pra voltar aqui vamos botar um end e vamos descomentar aqui ó e daí logo em seguida aqui vamos ó fizemos pelo where certo? então vamos fazer agora pelo pelos peepings pelos joins quer dizer então fechou o nosso where aqui ó vai sair daqui ctrl c vamos colocar ele aqui em bar não não vai dar cagada isso daqui é melhor fazer assim ó aí daí comenta só os caras que vão ficar comentados quem é código vai ser código então fechou where ali que condição de filtragem certo? então fechou agora é a gente vai dentro do front que nós vamos fazer nossos joints daí no caso vamos fazer o mesmo esquema lá aquela metida que é empregado o projeto join join atividade daí use tirar os apelidos aqui ó os s use e dê atividade eu vou pausar aqui e vou concluir daí eu volto explicando então fechou ó projeto entra na atividade o projeto daí atividade entra no projeto o projeto entra no empregado e o departamento entra no empregado aqui ele deu ambiguidade de novo daí a gente fez que nem do último exercício então ele deu o mesmo resultado né utilizando o order by pelo where então essa daqui é outra forma daí eu usei o using e o on e o on é a mesma coisa você vai pegar essas coisas aqui do where e vai colocar join on blá 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 join on blá 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 e outra coisa por exemplo vamos só dar uma olhada aqui na nossa questão liste o número do departamento sobrenome o nome do projeto aqui ó ó uma coisa que é legal de fazer essa descrição aqui ó vamos colocar s nome do projeto por que? porque está escrito na questão ele pediu o nome do projeto não pediu a descrição então vamos deixar conforme a música ó outra coisa aqui também cujo departamento do trabalho está entre 2 e 5 que condição de filtragem lista por número do departamento sobrenome número de atividade então fechou esse daqui é a somação número 7 eu não vou fazer aqui o join só com on porque já deu para entender o conceito nós já estamos no sétimo exercício então aqui a gente está usando os três né tanto o where quanto o join using quanto o join on então acho que ficou bem detalhado e até a próxima